Abertura O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras é barril Tá ligado? Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco É o perdão passando o roubo Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco Respeito o maior campeão do Brasil Porra, aqui é o Palmeiras, porra Tá ligado não? Mas não gosta de comando O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Cala a boca, seca a dor O Palmeiras ganhou O Palmeiras ganhou Respeito o verdão, tá ligado? Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco É o perdão passando o roubo Lá vem, lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco Lá vem o porco Lá vem, lá vem o porco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto